Galera, a gente tá 3 horas da madrugada na rua, e olha essa rua vazia. Só fica falando, só fica falando. Pera, tá vaziozão. Tá vaziozão. Tá eu, nenha-nenha, aqui, correndo atrás de onde? De onde? No lugar dos gordos. Comida. Não importa se seja no posto, ou na praça, ou na rua, ou no sinal, ou rodando bolsinha na esquina. Queremos comida. Não, tudo menos rodar bolsinha. Fui quem é que tem demais rodar bolsinha? Fui que tem demais rodar bolsinha. Fui que tem demais rodar bolsinha, né, caramba. Ah, tá, entendi. Não, desde quando aqui que tem a minha mão rodar a bolsinha com a bunda? Normalmente se você rola a bolsinha, você vende o seu órgão anal. Tá, só sei que eu não vou precisar mais rodar bolsinha, porque o rabinho está aberto, cansei. E olha que eu nem corri, galera. Gordo é complicado. Mas é isso, galera. Vamos lá para os habibes comer muitas espirras, muitos hambúrgueres. E só nós, aqueles putos com carnautela lá com preguiça. Oh, não vou não. Ai, tô morto. Tô cansado. Tô cansado. Perderam de ver São Paulo sem tráfego. Olha aqui, ó. Opa, tráfego não. Perderam de ver São Paulo sem tráfego. Não tem como em São Paulo não ter tráfego, entendeu? Só foi de drogas, de drogas, não tem como não. A Bip está na frente, né, Ney? Onde que o cara entrou? É isso, galera. Vamos lá. Tô cansado pra caralho. Preciso de uma coca pra me restaurar. E é nóis. Valeu, falou, fui. Galera, chegamos aqui. E agora a Ninha está fazendo a escolha da vida dela. Porque essa escolha vai durar para sempre. Porque o dinheiro está acabando e ela não vai comer nunca mais. Então vai, Ney. Eu tenho tempo pra escolher. Tem tempo. Eu vou querer cinco espirras de espinafre. Ai, que nojo. Tá vendo? Aqui no vlog vocês veem como que a Ninha é brava. Eu vou tirar uma facada, menino, e também. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. A gente precisa do garçom aqui. Eu tô quase não vai pedir lá no balcão. O suco é muito caro? Acho que não. Deixa eu ver. Falgada, canjuíche. Cadê o suco? Galera, o suco é cinco reais. É, cinco reais. O hotel é oito. O hotel é oito. Só que no hotel não sai de casa. Minhas pernas valem quanto? Três reais? Vale. Vale, né? Três reais é ouro, galera. Sem contar ainda que minhas pernas já ficam mais novas. Não, a perna é que valeu. Sim, porque eu tô exercitando e vou poder usar futuramente. M&M. Gordo, gordo. Não pode ver doce. Não pode ver doce. Olha aqui. Você não vai comer sorvete, então. Eu não quero. Não gosto de sorvete. Ah, você não quer? Você não vai comer chocolate, então. Não quero, né? Você não vai nunca mais comer nada doce. Perdeu. Calca, barra de chocolate inteira. Nossa. Tá explicado por que tá cheio de choquita aqui, ó. Choquita entrou pela pena dele. E tem dois pesos reserva aqui, ó. É o Steppe. Ai, galera. Vou esperar o seu gasto. Não vai vir. Eu falei que valia mais a pena pedir. Aí, ó. Ele tá vindo, gente. Ele tá vindo. O que eu vou querer tomar, meu Deus? Ah, tá. Bebe água, né? Faz quantos de dinheiro pra ficar pagando o suco pra você? E aí, galera. Estamos aqui no terceiro dia de C5MA. Eu não consegui finalizar o vídeo ontem porque algum infeliz roubou meu cartão, né? E eu acabei não conseguindo finalizar. Eu ia finalizar agora cedo, mas daí, sei lá, ia ficar estranho. Eu tava com outra roupa. Eu ia tomar do banho, cheiroso, bonito. E o Wolf tá em crise aqui, ó. Dormindo, ó. E, galera, a gente vai pra C5. É frio, velho. Eu tô... É esse ar, velho. É esse ar. Esse ar tá muito frio. E, galera, a gente vai pra C5. E eu tomei mal, sério. Tomei mal. Acordei com a garganta ruim. Essa merda desse ar-condicionado que eu tô ligado hoje em dia. Tem que a gente deixar ligado. A gente dorme muito ligado. Tipo, a gente esquece. E eu... Minha garganta é inflamada. Sabe quando você sente aquele negócio rasgando-se na garganta? Que a saliva tá rasgando? Então, tá assim comigo. E outra também, né? Galera, sinto muito. Eu sei que isso é meio estranho. É meio estranho nada. É normal. É normal. Mas eu vou de chinelo pra C5. Eu vou de chinelo porque eu tentei, galera. Eu tentei, sério. Eu tentei. O Wolf... Todo mundo tem o mesmo problema, eu acho. Pessoal, a gente fica, tipo, quantas horas? Cinco horas? Seis horas? Sete horas em pé. Tipo, a gente vai lá, fica, tipo, em pé. Fica tirando foto, pá. O tênis. O meu tênis é ruim. O meu tênis é ruim. E o dedo... Tá apertado, se eu não tá? Tá apertado porque é novo. É novo, tipo, o tênis... Ah, nem tá de lado a câmera, né, Wolfão? Ah, desculpa. E dói o pé ontem. A gente foi sair. Eu fui com chinelo. Não dá. O chinelo não dói. O chinelo não dói. Vou ter que carregar a câmera. Vou ter que carregar a câmera. Que tá com um pauzinho de bateria e só não vou poder gravar nada. E é isso, galera. O pé da gente dói pra caramba. Por isso que, às vezes, você vai no evento e encontra a gente lá sentado. Não é que a gente é preguiçoso. É que, tipo... É, não é estrelinha e tal. É que antes de você chegar, a gente já tá lá e vai em pé. Faz tempo pra caramba. Por isso que a gente, às vezes, atrasa um pouquinho. Pra não ficar tanto tempo. Que é cansativo. A gente, tipo, não dorme direito em evento. Tipo, ontem a gente foi dormir com as seis e pouca. Sim, não comem nada bem. Eu tô passando mal. Igual eu falei pra vocês. A gente acordou mais dez horas. Sim, a gente não dorme, galera. Eu não entendo, a gente. Não entendo, não entendo. E é isso, galera. A gente... Eu tô meio ruim. Eu acho que eu preciso comer alguma comida decente. Senão eu vou pegar e morrer. Eu só comi hambúrguer até agora. Hambúrguer e espirra do Rabiru. Frito! É, não aguento mais isso. Não aguento. É arroz! Não aguento. E tem esse dia e mais um dia ainda pra gente ficar aqui. Então, ó... E o dia de ir embora ainda. A gente vai dormir e depois vai embora. Então, até eu voltar pra minha caminha, pro meu computador e tal. É que a gente vive carregando o celular, porque o celular sempre acaba a bateria. Mas hoje, acho que sim que vai ser louco. Hoje vai ser louco. Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que eu falei pra vocês que quinta e sexta-feira não dava muita gente? Porque o pessoal tava estudando? Então, o Lucas Neto, né? Que tá organizando lá. É um negócio da Paramaker. Ele acabou de falar que tá lotado. Que é uma fila gigantesca pra entrar no evento. Vai ser louco. Vai ser doido. Vai ser doido, ó. E a gente vai pra lá. E a gente vai. Daqui a pouco. Eu preciso comer alguma coisa. Meu braço tá doendo. É só de coisar, ó. Eu tô tão fraco. Não precisa, não precisa. É que eu tô tão fraco, né? Que o meu braço dói de segurar. Eu tô moído, gente. Tô moído. Tá complicado. A gente não deixa a gente dormir. Fica gritando. Que é uma quenga louca. Não tá nem gritando, cara. Bateu 10 horas da manhã aqui, velho. Falei, quem que é, velho? Mas também, depois da hora que pegaram o meu cartão, eu acordei todo mundo também, galera. Acordei todo mundo. Pô, a ver. Eu acordei todo mundo, peguei e acordei todo mundo, galera, porque eu precisava do meu cartão. E agora eu tô com o meu cartão e tem muitos vlogs. Se você tá assistindo esse vlog aqui, você deve ter visto já um outros vlogs que tem aí pra trás, que também tá muito legal. Tá beleza? Então, você vai lá e vê, tá? Você vai lá e vê, dá like. Mas é isso, galera. Eu vou acordar o resto do pessoal. Acordar não. Vou acelerar o resto do pessoal, né? Porque o pessoal não tá acordado. O Jotinha nem, o Jotinha nem camiseta ele tava usando. Não, é, não. Então, você vai ver no canal o Jotinha, tudo isso, galera. O Jotinha, as tretas do Jotinha aparecendo, você vai ver a gente procurando quem que era o ladrão do meu cartão, você vai ver tudo isso. A tia zoando nóis. É, a tia, nossa, eu fui a, eu tava preocupado já, eu pensei que era o Rezende, eu fui arrastando ele lá no corredor. A tia, o que ela falou? É... Jesus. Jeju. Jejus, ela falou, jejus. A gente parou já do Rezende, é, e aconteceu. Mas você vai ter que ir lá no canal do Rezende e ver o que tá acontecendo. E é isso, galera. Eu vou acelerar o pessoal. Se der pra gravar acelerando eles, eu gravo. Se não deram, né, eu gravo só lá no evento. Se eu não conseguir gravar no evento, eu volto aqui no hotel e gravo pra vocês, beleza? Então, já volto. Galera, minha bateria está acabando. Eu preciso carregar, né? Então eu vou na onde que a gente sempre carrega. O quarto do Nenho, porque, é, incrivelmente, aqui os quartos só tem uma tomada cada um. E tá dando um eco, eco, eco. Então, vamos carregar. Opa, o quarto do Jotinha está aberto? Olha isso. Jotinha? Jotinha? O Jotinha não tá aqui não, galera. O quarto dele tá aberto. Deixa aberto aqui. É perigoso. Meu Deus, tem uma Huffles ali. Tem uma Huffles. E muita água. Ah, beleza. Deixa eu ver se o Nenho tá aqui. Se vocês não estiverem aqui, eles estão lá no quarto do Resende. Nenho? Nenho? Bom, galera, voltamos. Estamos aqui indo comer agora. E a gente já descobriu quem foi o ladrão que roubou o meu cartão. A pessoa provavelmente deve estar olhando com uma cara estranha aqui agora. Opa! E, galera, olha como que a rua é. Movimento de dia, né? Porque de noite o negócio é... O Wolf, uma coisa ali. Por quê? Eu acho que o Wolf, ele fez a mala e esqueceu de colocar a bunda dentro da mala. O Wolf também, velho. O Rapazes não tem bunda, velho. Mas é isso aí, galera. A gente vai comer alguma coisa agora. O Resende vai pagar tudo hoje. Olha o cara ali, velho. Veloster, velho. Meu. A roda vermelha dele. Caramba. Caraca, velho. Esse vai ser o seu? Para, Resende. Que nem o GTA, Resende. Que nem o GTA. Já faltou o vermelho. Imagina, já pega aqui e já ganha. Mas é isso aí, galera. A gente vai lá comer agora. O Resende vai pagar para todo mundo hoje. Porque toda vez é eu que pago, né? Toda vez ele fala que eu pago. Então, dessa vez é você, né, Resende? Sou eu, sou eu, sou eu. E olha esse negócio aqui, galera. Olha essa situação. Isso sabe o que é? É tiro de guerra. Vocês vão fazer isso com 18 anos. É tiro de guerra. É quando você vai se alistar lá. Aqui, na nossa cidade, é tiro de guerra, né? A gente vai comer no restaurante, pofão. E é isso, galera. A hora que a gente chegar no evento, a hora que a gente chegar no evento, eu volto. Beleza? Então, manda um beijinho. É, galera. Complicado o negócio. A gente estava ali no McDonald's comendo lanche. A gente estava no McDonald's, né? O McDonald's, cadê? Aqui, ó. McDonald's. E o inscrito chegou e pediu para tirar foto. Daí a gente percebeu que tinha que escovar o dente. Só que nós escovamos o dente. Até o olho do pudeiro. Muito útil, você não tem noção. Passando as bactérias do dedo para o dente. Mas sei lá, galera. É o pessoal aqui. Por isso que eu vim aqui para cá. Eu vim num momento impróprio, porque o pessoal adora isso. Olha lá o Jocinha escovando o dente. Olha o Jocinha. Vai. Roda, roda. Água, Jotinha. Roda na frente. O Jotinha rodando, você sabe? Roda na frente. Isso, Jotinha. Não, Jotinha. Rodando. Roda na frente, vai. Isso. É assim que escova o dente na frente. Agora que eu falo a língua, senão vai ficar fazendo o bafão. Isso. Eu vou estar de verdade, não. Não, eu já errei. Como eu já errei? É isso, galera. A gente está indo para o evento agora. Eu acho que o negócio vai estar lotado. É a primeira vez que o Jotinha vai num evento, assim, tipo, final de semana. Então, eu acho que a diferença é drástica. E eu, como prometido, estou indo de chinelo. Porque chinelo é vida. Tênis é dor. Eu quero fazer justiça. Não dá licença. Vai, vai, vai. Ninguém liga. Não, eu acho que liga. Eu ligo. Ah, ele está com vergonhinha. Ele está com vergonhinha. Ele vai. Vai, Nenho. Vai. Foda, cara. Ah, galera. Beleza. O Nenho foi fazer xixi ali. Ele estava com um pouco de vergonha. Você tem vergonha de fazer xixi? Nenho, gente, comendo seu nuggets. Eu tenho também. Você. O quê? Ah, o Wolf tem. O Wolf sai. O Wolf... Eu peguei. Sem vergonha. Estou com revelação aí, galera. É verdade. Eu vou contar um negócio para vocês. O Wolf, na verdade, ele nunca quis assumir. Eu gostaria de avisar que esse é um pedaço da bunda do frango. O Rezende acabou de comer a bunda do frango. Fala a sua revelação. Na verdade, o Wolf, ele é gay. Ele sempre quis assumir isso para a galera. Eu vejo nele. Ele sempre é meu hambúrguer. Viu? Na boca agora. Não. Você faz isso. Você acelera e finge que a gente deu. Galera, o Rezende, a gente tem que falar um negócio para você. O Josh não sabia escovando a gente. Não. Ele passava assim o... Ah, escovando. É porque lá ele faz a seco. Não, eu tinha que ensinar a fé que tem rolo. Tem que girar, nem que trovar a língua para não der bapho. E... É que lá não tem pouca grana, gente. Fala que tem um inscrito aqui. Feixe xixi? De nada. Viu? Se eu gostaria da pasta para você, esquecer lá. Feixe xixi? Isso. Nossa. E é isso, galera. Vamos para... ... para as pessoas rasgar o denho, o dedo. O que? O Jotinha. 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 A gente vai para o evento depois de sete horas. É, lembrando... O Rezende? Aqui, o Rezende. Lembrando que a gente só está atrasado porque o Rezende demora cinco dias para tomar banho. E cinco horas... Três horas para arrumar, né? É. Três horas para arrumar. Olha lá. Depois de todo mundo escovar o dente, ele vai escovar o dente agora. Galera, escovar o dente com o dedo é... É que escova com a língua. Não tem como, velho. Escovar com o meu boneco. Eu não escovar o dente com o dedo. Tutorial de como escovar o dente com o dedo. É até moda, igual eu faço. Joquinha. Credo, credo! Arrasa, anta! Eu vou escovar o dente também com o dedo, galera. Nunca escova o dente com o meu dedo. Deixa eu lavar o meu dedo, calma aí. Vou lavar o meu dedo. Rezende, calma ainda. Vai, coloque o passo para mim, Rezende. Tem bateria aqui ainda, né? Calma, tem bateria. Estou agarrando ainda. Possa, eu nem relei o dedo no cotovelo do Ambu, não, né? Nossa, é muita! O Rezende sempre bacana, né, galera? Não, não, não. É complicado aqui. Ó, vamos fazer só o Rezende. Nossa! Ó, ó. Ai, meu Deus! Aí! E quando você tem a pareda, você corta o dedo? Ah, corta o dedo! Polícia! Mulher que tá no banheiro! E a língua, como faz? Caraca! Vai com o dedo? Caraca! Não dá! Não dá! Parei! Parei! Estou cortando o dedo por aqui! É por aí! Ah, cara! Ah, não tem rádio aqui! Não! Ai, que velho! Ai, cara, não! Ai, não tem rádio aqui! Não! Ai, que velho! É complicado isso. Tomou um banho. Complicado. Mas é isso aí, galera. Escovamos os dentes com o dedo. Se você não escova os dentes com o dedo, já tem que fazer um teste pra você ver que horrível que é. Tem que fazer um tutorial, velho. Pô, galera, se você escova os dentes com o dedo, dá um like, tá? Vai ter três likes. E olha só, gente, tá feio o negócio aqui, hein? Tá muito feio. Caramba! Caramba, dá pra tirar no dedo aqui, ó. Tira tudo aí, por favor. Ó. Ai, caraca. Mas tá tirando, pelo menos. Tira tudo, então, vai. Não dá pra tirar tudo, não é impossível. Vai ficar pego. É. Última, última. Última. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Hashtag partiu, velho. Vambora. Vambora. Entra no óculos. Não, no óculos, não bebe, não. Vai, três, dois, um, aí.